mostrar pra vocês a riqueza do a riqueza aqui do nordeste pra quem trabalha né não fica em casa não vou virar aqui ó o povo disse que eu não sou trabalhador tô levando três canas uma mandioca não ficou feio isso aqui ficou esquisito olha aí gente ó agora o povo na cidade duvido saber o que que é isso aqui cadê cadê a fruta pra mostrar pra vocês o que que é isso aqui ó isso aqui ó o que que é isso aqui ó isso aí não é banana não viu é 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 olha isso só cana é o caramelo aí ó o caramelo é 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 e só isso aqui tudo mandioca ele Acabou de tirar um ali Cana Encontrei isso aqui também Agora pensa no negócio Manga, não Aqui não, só lá Só bananeira Já já vou lá Bananeira, limão, goiaba Agora o pézinho de acerola aqui Mio Mio Olha tanto de mandioca